Queria agradecer todos que trouxeram leite e trouxeram outras doações para os irmãos de rua. Nós estamos precisando realmente, quem puder ir no mercado compra leite, compra uma caixinha para os irmãos de rua também, entrega na igreja, traz aqui um biscoito, uma bolacha, que de manhã eles vão lá para... Eles falam assim para mim, tem um leite? E a gente faz essa partilha, essa divisão. E o que eu tenho lá está quase no fim. Então se alguém puder mandar algum leite, caixa de leite longa vida, ou biscoito, bolacha, tudo nos ajuda. Amanhã aqui é dia de São João, já estou ganhando um bolinho lá para dividir com eles amanhã de manhã. Hoje às 5 da tarde nós temos o curso bíblico teológico. Quem ainda não veio, venha para ver se gosta, se gosta da reflexão e aí volta. É das 17h às 17h45, lá na igreja São Miguel. Terça-feira, temos o terço, às 3 horas da tarde. Na sexta-feira, dia 28h, é o dia do coração de Jesus. Esse mês todinho ele é dedicado ao Sacratíssimo Coração de Jesus. Então, sexta-feira é o dia, é a solenidade do coração de Jesus. Teremos a missa às 7h da manhã, a consagração ao coração de Jesus e também a bênção do Santíssimo. Quem não tem o coração de Jesus em casa, precisa intronizar o coração de Jesus. Ter o coração de Jesus em casa, para proteção de todo o grupo familiar. Sábado, dia 29h, é o dia da festa da Pastoral da Criança. Então, também neste sábado, a partir das 11h30 da manhã, temos lá a reunião, a festa com a Pastoral da Criança. E nesse dia vai ter para eles uma festa junina. E também para todos que forem participar. Se alguém quiser ajudar, quiser participar, é no sábado, a partir das 11h30 da manhã. O pessoal se reúne antes para organizar tudo e para preparar. Domingo, dia 30, é o dia que a igreja vai celebrar aqui no Brasil, São Pedro e São Paulo. E é o dia do Papa. É o dia do Papa. Todos conhecem e sabem quem é o Papa, não é? Como é o nome? Como é o nome do Papa? Francisco. No sínodo, na pesquisa, tem gente que não sabe quem é o Papa e não conhece os ensinamentos do Papa Francisco. O que é que o Papa Francisco está ensinando? O que é que ele ensina? Amor aos pobres, a humildade, o cuidado com a ecologia global, com a vida. Tem aí muitos documentos do Papa Francisco falando sobre isso. Nós precisamos conhecer o Papa Francisco, rezar por ele. Domingo que vem é o dia do Papa. E é o dia que celebramos São Pedro e São Paulo. Então, todas essas coisas bonitas para a gente ter gravado. E eu queria agradecer muito a Sucena, a Dona Quinta, toda a festa lá no IAPI. Foi tão bonita que foi até para a televisão da Moca, não é? É, no jornal. Mas na televisão já saiu. Viu, Juliana? Pela primeira vez a TV Moca falou bem de mim. Não podia me xingar na festa de Copa Francisco. Até apareceu lá bonito. Eles até engasgaram quando tinham que falar o nome do padre que estava lá na procissão. Mas, olha, foram 120 metros de tapete. Eu acho que de São Paulo, da cidade de São Paulo, é o maior, é o mais cumprido. Então, parabéns e nosso agradecimento a todos que ajudaram e que participaram da festa de Corpus Christi.